Líder carismático no ESF negociador da fronteira marítima que era la Senana Guzmão, Atoli Hirakne e Aldeia Betis Suculalauá, posto administrativo Tilomar, município Cova Lima. Se o Comandante para o Tão, o Comandante Suculalauá, que se lhe tem, coloca emma, não sei, e dê lá com. Lá com emma, lá com quílet, lá com quílete moça, e dê lá e dê no meu cotuto. Mas também, se o Comandante para o Tão, ele é o Comandante Suculalauá, que se orienta de dia, organiza de dia, se que sou eu encernei, quando ele está para o Funo, e ele é uma classe, mas se troca dia, como lá de se que sou eu encernei outro, com o Comandante para o Tão, e ele é o Experiência Atalcida, a vai lá com o tempo, não é que lé? Então, ele... e ele tem também... ele tem geração, ele tem um loop Eu sei que você não está ali. Você não está aqui. Também não. E também a estrutura boa. Não temes. Não é assim. Não. Eu sei que é o jeito. A estrutura não está aqui. Não é? Foi me que tu decida a uma cara esclarece. Está a passar. Está a passar. A Fui Nessa na Naha Timorão Balung distribui necessidade básica para Bidlá-Xira e Há-Sucre Fere. Zemi Fernandes, Zuvial da Costa, Xe-Men.